Um lugar tão lindo desse merece um vídeo lindo. A gente, você que me acompanha sabe que eu cuido da criança interior. Na maioria dos meus vídeos eu falo sobre isso. E hoje eu quero aqui, nesse lugar lindo, ensinar a vocês, através de uma meditação, de uma visualização, a entrar em contato com essa criança. A fazer a travessia da criança que está lá, distante do teu passado, num lugar sombrio, num lugar frio, num lugar triste, com medo, com um monte de insegurança, trazer ela pra esse momento. Então, eu quero que agora você feche seus olhos, respire fundo umas três vezes. E vai devagar, voltando lá no seu passado, lembrando de quando você era criança, mais ou menos quando você tinha uns cinco aninhos de idade. Volta lá. Vai lá na casa onde você morava. Vai até lá. Entre nessa casa, naquela casa que você morava quando você era criança. Observa toda a casa. Observa tudo o que você vê. Vai observando. Vai observando o cômodo, a cama. Observa tudo. Absolutamente tudo. E nesse momento, você vê a criança. Se aproxima da criança com a maior delicadeza que você puder. Com a maior tranquilidade que você puder. Lembre-se que criança não gosta de movimentos bruscos, né? Ela quer que quando a gente vai se aproximar de uma criança, a gente precisa o quê? Ter calma, tranquilidade. Então, se aproxima dessa criança com total calma e tranquilidade. E nesse momento, pegue na mão da criança e olhe, deixa ela, imagina que ela está observando tudo o que está acontecendo. E se ela tiver alguma coisa importante, lembre-se que ela é você. Se ela tiver alguma coisa importante, mostre para ela uma sacolinha, uma mochilinha. E deixa ela colocar dentro dessa sacola, dentro dessa mochila, algum brinquedo que era muito importante para ela. Alguma coisa que ela goste muito. Deixa ela trazer. Deixa ela trazer. Pega na mãozinha da criança e diz para ela, agora você vai me acompanhar. E aí, gente, nesse momento, nesse momento, você segurando a criança vai saindo dessa casa que você está. Imagina uma estrada. Está vendo? Imagina que você e a criança tem que caminhar, atravessar essa estrada. E antes disso, deixa ela olhar para todas as pessoas que fizeram parte da vida dela quando ela tinha essa idade, esses cinco anos. Deixa ela olhar na carinha dessas pessoas, na mãe, no pai, nos irmãos, se tiverem. Deixa ela olhar. Deixa ela perceber essas pessoas. E, à medida que você vai trazendo essa criança, muitas vezes, você vai ter que puxar a mãozinha dela, segurar a mãozinha dela firme e vir nesse caminho. Vai vendo a sua casa. Essa casa que você morava quando você tinha cinco anos fica bem pequenininha. À medida que você vai andando, a casa vai ficando cada vez menor. Cada vez menor a casa vai ficando. Menor, menor e menor. E, nesse momento, você vai vendo as pessoas lá do teu passado também ficando pequenininhas, pequenininhas, pequenininhas e se transformando em luz. Imagina que tudo, tudo, toda aquela escuridão, aquela tristeza, aquela casa sombria, tudo isso, você encheu de luz. Imagina que está tudo iluminado. E vai trazendo a criança. E vai trazendo a criança. E você atravessa. Você atravessa como se fosse uma ponte. Deixa o passado lá atrás e vem para o momento presente. Nesse momento, agora, presente, você vai mostrar para a criança tudo o que você conquistou na tua vida. Então, imagina você entrando com ela, segurando a mãozinha dela, passando segurança e tranquilidade. imagina você entrando nessa casa, na sua casa agora e falando para a criança, olha, aqui é a sua casa. Eu quero que agora você olhe para as pessoas que estão na sua vida agora. Isso é tudo você, mentalmente, falando com a sua criança. Olha para quem está na sua vida agora. Olha como eles estão felizes em te ver. Olha como eles amam a sua presença. Olha como eles se alegram em poder saber que você está aqui. E nesse momento, você vai virar para a criança e você vai falar assim, agora, sou eu que vou cuidar de você. Agora, sou eu que vou te dar segurança. Agora, sou eu que vou te dar amor. Tudo aquilo que você passou, agora, já não faz mais parte de você. Agora, você está aqui, olha as pessoas, mostra as pessoas novamente, mostra a casa, se você tiver um carro, mostra o carro, mostra o dinheiro, mostra o brinquedo, mostra coisas lindas, mostra alegria, passa tudo isso que você está vivendo agora, hoje, para a criança. Tudo. E se nesse momento você olhar e não conseguir sentir alegria, faça uma força, porque você precisa passar essa força para essa criança que você está trazendo para o agora. E nesse momento você diz para a criança, eu te amo, sinto muito, me perdoa e eu sou grata por você estar aqui comigo. Abraça essa criança com total amor, vai vendo ela ficando pequenininha, tão pequenininha, que você pega essa criança e coloca ela dentro do teu coração. Coloca essa pequena joia rara dentro do teu coração e transmita para ela todo o amor, toda a alegria, toda a felicidade. Diz para ela que agora tudo aquilo acabou, tudo aquilo ficou perdido lá no tempo e que agora o que é a única coisa importante é ela viver aqui agora com você e que agora, nesse exato momento, você está pronta para amar essa criança. E gente, ame, ame essa criança mostre para ela que você cresceu e que agora você pode cuidar dela. Respira fundo novamente. Imaginando que essa criança está dentro do teu coração, sinta a presença dessa criança dentro do coração, acoplado a você, integrado a você e nesse momento você diz para ela você está em segurança. Eu te amo. Respira. Respira. E vem voltando para o aqui e agora. Vem voltando para o momento presente. E volte tranquilo e feliz sabendo que agora você tem um lindo caminho, um lindo caminho para percorrer com essa criança. Juntas e felizes. E que essa criança agora vai te dar inspiração, vai te dar momentos maravilhosos e juntas vocês de verdade poderão ser felizes. Bom dia e muita, muita, muita gratidão. Tchau. Tchau.